Música 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 Galera, boa noite Boa noite Boa noite Já são, que hora que é agora? 11h07 Já são 11h07 Acabamos de chegar com o Boris Tá aqui a documentação Com prova de ele Veio do Jibóia Brasil, é legalizado Tá aqui o número de microchip Tá aqui a fotografia dele É, que ele é nascido Dia 3 de 1h07 Que é a Jibóia Boa, constrita, constrita É, que é a famosa OBCC, né? Então tá aqui a documentação Que veio aqui na Lanatã Tão cargo É, aqui que eu sou o proprietário do animal Via de trânsito E as duas vias da nota fiscal Certificado de origem É, licença de transporte Cadastro técnico federal E mais um outro Desdocumento aqui Então tá aqui O bicho legalizado Né? Então agora nós vamos Abrir aqui, ó Danadinho E aí 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 Eu não perco a minha cara Eu não perco a minha cara Você vai pedir para ganhar suas vestes Das a ele É a sua cara Eu não perco, não perco a minha cara Ele é meu coração Eu não perco-te a minha cara Eu já entendi quem? Eu já vi a colher de meus filhos Vamos, mãe! O que é que? Só segurar! Ele é mais levo do que o Churro Ele é mais levo do que o Churro